Um metro e oitenta, setenta e cinco quilos e um estilo... Olha, eu gosto muito de zagueiro raçudo, né? Raça. Foi com ela que o divã saiu de campos onde jogava no americano e veio ser titular no Vasco. No Rio, mora sozinho há seis meses em um quarto de hotel. Aqui o zagueiro Durão vira um simpático hóspede, que em pouco tempo arranjou amigos, como a camareira Alice Pereira. Ele gosta tudo arrumadinho, tudo nos seus devidos lugares, os tênis arrumadinhos, tudo, tudo arrumadinho dele. Eu não sou vascaíno, mas atualmente agora estou trouxendo chá pelo Vasco também. Não só pelo Vasco, mas só por causa do Edivan, aí que é um cara bacana demais. Quando sai do hotel e anda um pouco pelas ruas do centro do Rio, o Edivan percebe que nesses seis meses na cidade fez muitos outros amigos. É ele que parou o viola, foi ele que parou o viola. Joga com sangue mesmo, entendeu? Não dá mole não. Sempre há essa atenção. Então é o que mudou muito da minha vida. Domingo nós estamos lá no Maraca, tranquilo. Só vai dar a nós mesmo lá. Tranquilo, com certeza. Foi Kleber quem fez o futebol de Edmundo desaparecer no jogo de domingo. Ele delimitou o território e perseguiu o atacante vascaíno pelo campo. E quando Edmundo recebia a bola, Kleber tomava. Por bem ou por mal. A possibilidade de um novo encontro entre os dois deixa o zagueiro sem saber para que lado ir. Se treina para encarar Edmundo outra vez, ou se aguarda um adversário desfalcado. O próprio Kleber reconhece que a diferença é grande. Você trata de um grande jogador com habilidade com a bola no pé e uma mudança de ritmo muito rápido também com a bola no pé. E sem dúvida nenhuma, sem ele no campo, sem dúvida nenhuma, faz a diferença. Bobe ou a gente viva! Bobe ou a gente viva!